O que é que tá? O que é pra gente da festa? Então, maravilhosa, realmente o bloco é uma tradição já aqui na Recife. É o momento de juntar o lúdico, como também com a cultura, com a tradição. E a gente tem que fregiviar, fazer parabéns aí em cima da folha por esse momento importante pra todos nós aí. Diver aqui também, sair um pouco do estresse do trabalho pra se divertir um pouquinho. E como vai ser o seu carnaval? O carnaval a gente tem um dois blocos na setra, que é o Pato Chiroqueiro na sexta-feira. Tem o Comiolho também na sexta, não sei o que é que é o transporte é ela. Depois vamos pro bloco no estresse do prédio, passa no rodo. À noite vamos pra abertura do carnaval nesse cantinho. E vamos ver o Alapim e oiô. E no sábado vamos estar de manhã no Galo, com o governador. E vamos entregar o Cerola pra Lula, pro governador também, com o chapéu e tudo o cidadão cerolense. Pra gente Lula. E depois vamos pra Olinda pra cair na candada do Cerola.